O jatobá é indicado para fazer tingimento? Em geral, se for o jatobá que eu conheço, a casca, ela possivelmente vai dar um bege, a mesma cor da catuaba, da casca do barbatimão, a cássia negra, o gico, aquele bege que dá para a gente puxar para um rosadinho e com ferro e para o cinza. E com cobre até uns tons telha bem bonitos. Legenda por Sônia Ruberti